Oi, hoje o meu voto vai pra... pra Bru. Opa, meu voto hoje vai no Deco. Hã? É... eu tenho que justificar? Ah, porque eu estou precisando de óculos novos e ele me prometeu um novo. Meu voto era o Pepe porque ele é muito fofinho. Ah, cê sabe, né? Tô precisando de um combustível aí e o Deco falou que vai me arranjar. Tô afim de votar não, hein? Tô afim de ficar de boa em casa. Então, a Bru me prometeu uma cesta básica. O meu voto, ele é importante demais pra eu negociar e sair por aí divulgando. Ele é secreto e vai pra quem me representa melhor. Simples assim. O voto é o que há de mais valioso para a democracia. É o que faz a diferença na vida de todos. Por isso, não deixe o seu voto ir direto pro paredão. Nestas eleições, vote consciente. Uma parceria, Assembleia Legislativa e Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Então, tchau. E aí Obrigado.